Oi gente, boa tarde, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio e o Jornal da Tarte tá chegando, tá no ar pra trazer as informações de Mato Grosso pra você. Se você já salvou o nosso número aí no seu smartphone, o nosso WhatsApp 996696070, já começa a participar com a gente agora e também depois do jornal. A gente tá esperando a sua participação. Pra você que tem o sistema Android aí no seu celular, também já pode baixar o app do Play agora pra acompanhar a nossa programação. E nessa quinta, a gente começa falando sobre a Câmara de Vereadores de Cuiabá, que negou dar posse hoje a Abílio Brunini após a decisão da Justiça. Durante a sessão, o presidente Misael Galvão anunciou que vai recorrer da decisão que garantiu o retorno do vereador Abílio ao cargo. A expectativa era de que o parlamentar já participasse da plenária hoje, mas o parlamento municipal disse que não foi notificado a tempo. Abílio falou sobre a decisão que reverteu a sua cassação. Se o processo da Câmara Municipal, ela não respeitou o Regimento Interno, não respeitou o Código de Ética, não respeitou a Lei Orgânica do Município e não respeitou o Decreto-Lei 2167, pois ele deveria, no começo do processo, conforme o Código de Ética da Câmara, encaminhar esse processo pra Comissão de Constituição e Justiça pra dar parecer se havia legalidade ou não pra dar continuidade. E aí, depois do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deveria ser apurado pelo plenário. Além de que o autor do pedido de cassação nosso só poderia ser o presidente da Câmara, a mesa diretora, ou poderia ser, então, somente um partido político, que não foi o caso. ...que Misael Galvão disse que houve lisura durante todo o processo que culminou na cassação de Abílio e garantiu que vai mostrar, vai provar isso em juízo. E depois que isso tudo aconteceu, a sessão foi suspensa por falta de quórum. Depois de longas filas e de aglomerações em agências da Caixa Econômica Federal, desde a semana passada, quando começou o saque do auxílio emergencial de R$ 600, os locais passaram a receber a estrutura com tendas e cadeiras para que os clientes aguardem atendimento de forma organizada e mais confortável em Cuiabá. As do centro da capital já tinham clientes sentados hoje, debaixo das tendas, aguardando a abertura do banco para atendimento. De acordo com a Prefeitura, também deve ser distribuída água aos clientes nas filas ao longo dos próximos dias. Algumas vias estão sendo interditadas em determinados horários para a montagem dessa estrutura que você está vendo, que ocupa praticamente toda a rua. O objetivo é garantir a organização, o distanciamento necessário, veja que as cadeiras já estão posicionadas dessa forma para evitar a disseminação do vírus. O calendário do saque em espécie, ou seja, em dinheiro, é válido para beneficiários que recebem pela poupança social digital. E lembrando que desde o sábado passado, algumas agências também começaram a funcionar aos sábados. Agora vamos para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o presidente Eduardo Botelho confirmou duas infecções por coronavírus, por Covid-19 na Assembleia. Uma delas é de uma funcionária e a outra de uma pessoa que faz parte do Fórum de Agricultura, Fórum do Agronegócio, na verdade, da Assembleia e que estava circulando nos corredores e nos gabinetes. Por causa disso, os parlamentares e os servidores vão ser testados. Nós resolvemos fazer o teste dos testados e esses assessores. Nós já providenciamos a compra de 200 testes e depois nós vamos comprar mais 200 e assim por diante. Quando for aparecendo o que é necessário, nós vamos fazendo esse teste. A princípio agora, nós vamos fazer no pessoal da comissão, onde essa funcionária trabalha e no plenário, ali, dos deputados e dos assessores do plenário, que teve mais contato com essas pessoas. E aí, se necessário for, nós vamos fazendo novos testes e identificando quem que teve contato para tentar isolar isso para que haja uma disseminação menor dentro da Assembleia Legislativa. Cito, então, 200 testes para esses servidores e parlamentares. As sessões continuam sendo remotas com a presença do presidente e alguns parlamentares que ainda insistem em ir ao plenário e esses vão fazer os testes, assim como os servidores que continuam trabalhando normalmente lá na Assembleia. O atendimento ao público segue fechado por enquanto, porque a Assembleia é uma casa de muita movimentação de pessoas. Além disso, a polícia vai fiscalizar o uso de máscaras dentro da Assembleia e proibir que pessoas sem o equipamento de proteção individual entrem no local. Lembrando que foi aprovada em primeira votação a sugestão, a proposta do governo do Estado de que agora autarquias e órgãos públicos também sejam multados em R$ 80,00 por cada pessoa que estiver circulando sem o uso de máscaras. E o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso decidiu suspender as atividades presenciais de ensino, graduação e pós-graduação por tempo indeterminado. É uma responsabilidade muito grande que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão tem e uma preocupação muito grande também em priorizar a vida das pessoas, a saúde dos discentes e dos seus familiares. As atividades na pós-graduação que não são presenciais continuam em andamento. As atividades de pesquisa e atividades de extensão também não presenciais continuam em andamento. A decisão foi para então resguardar a saúde até que se hajam novas análises desse comitê que acompanha a situação da Covid-19 no Estado. E agora vamos falar sobre dengue, gente, um outro grande problema em Mato Grosso. O Ministério Público Estadual abriu um inquérito e notificou essa semana as prefeituras de Ipiranga do Norte e de Sorriso no Norte para que realizem ações de combate à dengue no prazo de 10 dias. A intensificação dos mutirões de recolhimento de entulhos, a realização de concurso público para a contratação de agentes de combate a endemias, a criação de disque denúncia para que a população possa denunciar locais em que haja aglomeração de resíduos, a deflagração de nova campanha de conscientização da população e a intensificação das ações de fiscalização. Bom, nós ouvimos, inclusive, o secretário de Saúde de Sorriso sobre essa notificação. Recordamos que estamos trabalhando constantemente no combate à dengue. Temos aí os mutirões, temos feito o bloqueio das casas com fumacê, onde nós registramos o aumento de número de mosquitos. Porém, nós precisamos que a população nos ajude. 80% dos focos de larva do Aedes aegypti estão dentro das residências, nos quintais das casas. E esse é um pedido, inclusive, do promotor de justiça, que a população esteja mais consciente e mais presente nas ações de combate. O secretário de Sorriso disse ainda que a prefeitura criou um número de atendimento que você viu aí na sua tela, o 150, facinho, 150. Além disso, mantém um calendário de coleta de lixo e entulho durante todo o ano que a população deve seguir. Mato Grosso registrou até agora 26.500 casos de dengue. A incidência esse ano é de 792 a cada 100 mil habitantes. Muito alta. 14 pessoas já morreram no estado. O promotor, como eu disse, também chama a atenção da população para que faça a sua parte. Sem a ajuda das pessoas é impossível a gente controlar esse mosquito. E sem esquecer da Covid-19, também temos que ter muito cuidado com a disseminação da dengue, zika e chikungunya em todo o Mato Grosso. Faça a sua parte. Bom, hora de ir embora. Obrigada pela sua companhia. Não se esqueça, você que tem aí no seu celular o sistema Android, já pode baixar na loja de aplicativos o app do Play Agora para acompanhar a nossa programação. No nosso portal playagora.com.br, você tem as outras notícias do dia, além das reportagens e entrevistas especiais. Eu espero por você.